Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje vai ser um rumiço comigo, vai ser um vlog, não vai ser tão um rumiço comigo, porque vai ser um vlog Porque eu vou viajar com meus pais, porque hoje é... Deu meia noite e eu sumi o coro... Ai gente, hoje é o último dia do ano, então vou fazer um rumiço aqui com você, um vlog de como foi a minha virada de ano E eu espero que vocês gostem, então já deixe seu joinha, já se inscreve E me siga nesse Instagram aqui pra gente virar amigos, bestes, compassinha Ai gente, vamos virar amigos, cara, é ano novo, então... E gente, como vocês estão vendo, eu estou toda desarrumada, eu vou fazer assim, eu já vou estar pronta Porque eu já tô atrasada, gente, se não eu ia gravar o passo a passo de como eu estou me arrumando toda bonitinha Mas eu estou atrasada, então vou fazer assim, eu já vou estar pronta Já estou pronta, como vocês estão vendo, botei esse vestidinho, fiquei toda tutuquinha já pra ir Então vou chamar o pessoal pra gente ir, é isso Então vamos correndo Olha aqui, todo mundo, manda beijo pro meu cara É hoje Olha os matos Olha gente, já estou quase chegando Vai demorar um pouquinho, olha a música Tô aqui indo eu, tá doendo Olha minha mãe aqui, meu irmão Todo mundo aqui, gente, é muito antifático, tá? Se inscreja, deixe seu like E é isso pra lá, sabe? Eu estou aqui com a minha priminha, manda um oi pro meu canal Manda beijo Ela é meio tímida, gente, mas tudo bem Chegou na praia, olha ela, manda beijo Olha o mar como está lindo Como vocês estão vendo Daqui a pouco eu já vou entrar, quando der a hora, pra me arrumar Eu vou gravar pra vocês Já deixa o seu like, já se inscreve E já me siga lá no Instagram Que é esse aqui que tá dela É isso Porque eu já vou pra lá pra me arrumar E eu nem tomei banho, nem treinado Mas eu molhei ela Eu molhei ela, gente Então já vou tomar banho Vou fazer assim, já vou estar pronta Minha mãe já tá arrumada Minha priminha também, ela tá mó gatinha, gente Então só falta eu, né, me arrumar Eu vou fazer assim, já vou estar tomada banho Vou me arrumar aqui com vocês Banho, agora eu vou vestir a minha roupa Uma roupa assim, só pra amelar minha roupa Que eu vou usar na virada de ano Mas vou fazer assim, já vou estacar a roupa Pra fazer a make e ajeitar o cabelo aqui com vocês Vou colocar vocês aqui, tá Porque eu vou pentear meu cabelo aqui Pra ajeitar ele Eu não vou fazer penteado nem nada Eu só vou pentear ele, passar um creminho E eu estou usando esse creme aqui Peraí, vou mostrar aqui pra vocês Esse creme aqui, ele é muito bom, tá, gente Recomendo, só online, me patrocina, tá E eu vou passar no meu cabelo Gente, eu voltei depois de ajeitar Eu já prendi meu cabelo, já penteei Porque pra amelar com a maquiagem E eu já vou começar a me maquiar aqui com vocês Usando esse creme aqui Que ele é muito bonzinho, sabe É o que eu estou mais usando Vou passar aqui tudo no rosto Pra minha pele, eu vou usar essa base Eu vou fazer assim, ela já vai estar pronta Pra o vídeo não ficar tão grande E nem tão tedioso Então eu vou fazer assim, a minha pele já vai estar pronta Estou com a pele pronta Como vocês estão vendo Minha pele está ótima Agora eu vou passar esse pózinho aqui Pra fixar, pra ficar Esse pó é muito bom, gente Recomendo Eu vou fazer assim, ele vai estar em mim Naturalmente Com a pele pronta Agora eu vou dar um jeito na minha sobrancelha E vou passar um brilhinho aqui Que essa paleta tá toda quebrada Mas eu vou passar um brilhinho aqui com vocês Na verdade eu vou passar aqui Já vou estar pronta já Já vou estar pronta A make vai estar pronta Eu vou fazer assim Ela já vai estar em mim natural Olha meu look Já estou pronta já Pra virada Comenta aí o que vocês acharam do meu look Eita, a gente tá escuro, né? Mas feliz ano novo Eu botei uma lanterna, gente Pra filmar aqui pra vocês E ali está a minha família Não dá nem pra ver, gente Pera aí Como tá escuro Aqui, gente Tô esperando amanhecer, gente Pra tomar banho, vai pra praia Vou gravar pra vocês, hein? Então já deixe seu like Já se inscreva, hein? Gente, tudo bom com vocês? Já acordei aqui na praia, olha Minha família Meio paixão, caranguejo Mostra pra galera Mostra pra galera o caranguejo Que bonitinho Já tá indo pra praia Olha como eu tô linda Minha mãe tá tirando foto ali no camarão É um camarão? É não Um caranguejo, gente Olha isso Que lindo Não pode ir dentro Vem lá E eu tô vendo aqui, né? Como vocês estão vendo É o meu cabelo Estamos descendo Um rolê muito bom E eu estou acabada, gente Estou tão cansada Que vocês não tem voção E é muito triste Uma ladeirinha, gente Pra chegar na praia E olha o mar Como está lindo Cheio de gente, aliás E é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Já se inscreveu Deixe seu like Beijão Tchau 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 Tchau